Muito bom dia família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40 Eu sou Bernardo Paiva, mas se você preferiu esquecer já sabe né Pode chamar de cabelo sem estresse Família, o vídeo de hoje é sobre o seguinte cara A diferença entre preguiçoso e vagabundo né cara Porque assim, pra mim cara, é preguiçosa aquela pessoa que Cara, ela não quer fazer nada, até as coisas que ela ama, ela tem preguiça de fazer Então pensa se ela puder ficar só deitado o dia inteiro no sofá, pra ela tá 10 a 10 Se ela puder ir pra praia, ela não vai mesmo gostando Se ela puder, sei lá, fazer um esporte que ela ame Ela também não faz, porque ela quer ficar ali meu irmão, no ostracismo, no marasmo Eu não me considero nem um pouco preguiçoso galera Porque eu tenho muita energia, sabe, pra fazer as coisas que eu amo, então nem se fala Então cara, se tu me chamar pra fazer uma trilha de 3 horas, pra pegar uma cachoeira depois Pode me chamar, eu vou amarradão Ou jogar uma altinha, um futebolezinho na praia, eu fico o dia inteiro Se eu não tiver nada pra fazer, então assim Isso não é preguiça, eu gasto minha energia bem empreendida né É, agora vagabundo né cara O vagabundo é aquele cara que tem energia pra tudo, só não tem pra trabalhar Eu também não posso me considerar um vagabundo galera Porque eu trabalho desde 15 anos, eu sempre corri atrás do meu dinheiro Posso até fazer um vídeo depois falando as coisas que eu já fiz Mas já trabalhei, sei lá, jardineiro, paisagista Já trabalhei numa papelaria, já trabalhei em laboratório Já trabalhei com antiguidade Já trabalhei com configuração, tentei ser modelo Já fiz um milhão de coisas galera Então assim, não tem medo do trabalho Mas a minha relação com o dinheiro é bem... Eu vou te falar que eu não dou muito valor ao dinheiro na real Eu acho que o dinheiro... Eu gosto muito de ganhar, mas eu gosto mais ainda de gastar o dinheiro E eu preciso de pouco cara, minha vida é muito simples Então realmente se eu... Como eu me contento com pouco, eu tô de boa aqui ó Suquinho de caju e tal Agora se eu ficasse tomando, sei lá, champanhe o dia inteiro Se eu comer só lagosta, caviar e filé mignon Cara, realmente ia ser complicado Mas eu comendo um miojinho ali, uma parada qualquer, eu já me viro Então assim, pra mim fica mais fácil lidar com dinheiro Porque eu não tenho grandes pretensões de ficar milionário De acumular dinheiro Ou um estilo de vida muito caro Não me preocupo com roupa cara, com sei lá, perfume, relógio Nada disso, então... Não quero ter o carro do ano Não quero ter o melhor celular do ano Aliás galera, eu troquei de celular, hein Peguei um iPhonezinho É antigo, é 7 Mas espero que melhore um pouco a qualidade aí da imagem, do som Enfim, futuramente pretendo editar também Ou alguém pra fazer isso pra mim Então galera, não me considero também um vagabundo Nem um preguiçoso, cara Eu me considero mais um bom vivã, sabe Um cara que gosta de curtir a vida mesmo E que tem outro ponto de vista Eu posso não estar certo, sabe Mas eu vejo a vida de uma outra forma Pra mim, a qualidade de vida é você aproveitar Você viver E sabe, eu não me culpo nenhum um pouco Hoje, por exemplo, cara Eu tirei o dia pra não fazer nada Não sair do meu prédio, cara Pra não sair de casa Eu só desci pra academia mesmo E fiquei aqui de boa, cara Tá mó calor, sabe Tem dias que, cara Não precisa se culpar não Você quer ficar de bobeira Tem coisa pra fazer? Tem Poderia estar fazendo altas paradas? Poderia Mas também eu tô aqui, cara No meu processo, sabe É tipo uma resguarda mesmo É um momento, às vezes, pra mim Pra botar a cabeça num lugar Pensar na vida Pensar nos projetos Isso é muito bom E às vezes não pensar em nada também, cara Meditar Respirar É uma benção, cara Uma glória Não é sempre que eu consigo também A cabeça é a mil Sou hiperativo, né Mas Hoje eu consegui Graças a Deus Não sei se me deixou um pouco mais calmo Mas Acho que os pensamentos estão mais claros E galera Cara, eu espero que você também, cara Não fique nessa loucura de trabalhar Viver pra trabalhar não, galera De Trabalhar de madrugada Quando os outros dormem, sabe Não queira fazer Mais do que você precisa E é isso, cara E aproveita a vida Faz as coisas que você ama, cara Com intensidade Separa bastante tempo Pra você fazer E quando não for fazer nada Não faça nada Não se culpe Você não é um vagabundo Você não é um preguiçoso Espero que não, né E se é Não é uma coisa que é definitiva Você pode mudar isso Você pode ter sido vagabundo E pode mudar Você pode ter sido preguiçoso E mudar Enfim Uma questão de... É opções, né, cara É isso Estilo de vida Galera, espero estar ajudando De alguma forma aqui vocês Tenho feito vídeo direto Desculpa o barulho aí De britadeira Se você tem curtido esse conteúdo Vai aparecer um boneco no meio Você se inscreve Vira um cabelete Aqui do lado vai aparecer Um vídeo aleatório cabeludiano E aqui alguma playlist também reflexiva Totalmente aleatória E atemporal Família Tamo juntão E até o próximo vídeo